Música Pedra que muito rola, não cria limo. Esta é a frase de Ernesto Costa, funcionário da Triton Máquinas Agrícolas de Luzerna, empresa situada no meio oeste de Santa Catarina, que no dia 15 de fevereiro, completou 50 anos de serviços prestados à empresa. Tudo começou em 1963, na função de auxiliar de mecânico. Depois, Costa, como é conhecido pelos amigos, passou por vários setores da empresa, exercendo outras funções. Hoje, ele trabalha na ferramentaria e auxilia outros setores da fábrica também. Para comemorar esta data muito importante e homenagear o funcionário, a Triton Máquinas Agrícolas reuniu amigos e familiares de Ernesto Costa para uma homenagem na sede social da empresa, onde uma placa foi lhe entregue pelo presidente Márcio Luiz da Lalana. Para nós é um orgulho muito grande termos esse funcionário que, nesse meio século de passagem pela empresa, muito contribuiu no desenvolvimento e crescimento da empresa. Então, pessoas que nem o Ernesto Costa, comprometida com seus afazeres do dia a dia, pessoa que nunca deixou, deixou assim, fez corpo mole em todos esses anos de empresa, participou no início como viajante, entregador de máquina, hoje está na ferramentaria. Então, é com orgulho que, com a boa saúde que a gente vê todo dia nele, e a disposição que vamos tê-lo ainda por muito tempo ainda. Então, essas pessoas que fazem com que as empresas se desenvolvam com suas experiências, as pessoas mais novas, e essas sim são pessoas comprometidas, porque as novas gerações de hoje já não têm tanto comprometimento com essas pessoas mais, não digo velhas, mas pessoas com bastante experiência. Então, para nós é um motivo de muito orgulho termos o Ernesto Costa no nosso quadro de funcionários ainda. São 50 anos de trabalho. Isso mostra que é possível construir uma história de sucesso dentro de uma empresa. Ernesto Costa é um exemplo de que isso é possível. Eu, dentro da empresa, comecei no dia 16 de fevereiro, bem certo, em 1963. Eu me sinto muito contente e feliz por estar dentro de uma empresa que estou hoje, com esses diretores que nós temos agora. E 50 anos não se faz da noite para o dia. O que significa para o senhor essa história de vida dentro de uma empresa? É sentido de alegria, né? Alegria dentro de uma empresa é, para mim, muita alegria, porque é tanto para mim como pela empresa. E qual é a mensagem que você deixa para esses jovens que estão iniciando hoje a trabalhar? Eu tenho uma coisa a dizer para vocês. O seguinte, pedra que muito rola não cria lima. Essa é a mensagem. Mas a Triton Máquinas Agrícolas também tem funcionários mais antigos ainda. Prova disso é Ilordo Alvespo, que tem 52 anos de Triton. A gente tem a satisfação de ficar dentro assim, com essa idade ali, que não é fácil. Mas eu acho assim que é bom. A gente tem bastante amizade ali dentro. A gente conhece bem e se não firma cresce bem, está tudo uma coisa que a gente não tem nem palavras. Com todos esses anos dentro de uma empresa, aquela amizade para patrão e empregado pode ser mais familiar? É, é que nem uma família, né? É uma família unida, porque a gente não tem... Precisa um, precisa do outro e... Precisa um, precisa do outro e... Precisa um, precisa do outro e...